A Páscoa está quase aí e com a chegada dela a oportunidade de você faturar. Confira agora as 5 sugestões de doces para vender na Páscoa que preparamos especialmente para quem está disposto a ganhar dinheiro nessa época. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Monta o Negócio. Antes que eu comece com as sugestões, saiba porque vender doces na Páscoa dá dinheiro. Já faz muito tempo que os ovos de chocolate se tornaram o principal símbolo da Páscoa. A maioria das pessoas compra os produtos para presentear crianças, amigos e familiares. É por isso que vender ovos de chocolate se tornou um negócio tão rentável. A principal vantagem de trabalhar com esses produtos é que você pode criar o mais variados modelos de ovos, o que chama a atenção dos clientes. São ovos de chocolate tradicional, trunfados, recheados, coloridos, com bombons e em formato de coração. São tantas opções que fica até difícil escolher qual levar. Só que o negócio não para por aí. Existem vários doces para vender na Páscoa e faturar um bom dinheiro. Doces que também tem uma ótima saída e que dão uma boa margem de lucro. Nos últimos anos vimos que o interesse maior é por produtos artesanais. E é aí que você tem toda a vantagem. Pensando nisso, agora eu vou te apresentar 5 doces para vender na Páscoa e ganhar uma grana extra. Primeiro, ovo de colher. O produto tem feito muito sucesso nessa data e muitas pessoas que apostam na produção de ovos já inseriram definitivamente essa maravilha no seu cardápio. Assim como os ovos tradicionais, você pode usar e abusar dos mais variados sabores. Especialmente dos trufados, que ficam uma verdadeira delícia quando consumidos com colher. Além disso, você pode optar por vender o doce em potes de diferentes tamanhos. Só não vale deixar essa receita de fora. Segundo, cone recheado que lembra uma cenoura. Essa é outra maravilha que a Páscoa nos proporciona. E o melhor, ela lembra uma cenoura, o que tem tudo a ver com essa época do ano. Para preparar a receita, basta comprar uma casquinha de sorvete, também utilizadas para a produção de trufos. E recheá-las como quiser. Também vale apostar no mais variados recheios. Bolinhas de chocolate, balas, amêndoas, mousse, trufados e muito mais. O importante é usar a criatividade e agradar a clientela. Além disso, capriche na embalagem para reforçar a ideia de uma cenoura. Utilize papéis de cor laranja e fitas verdes, por exemplo. Antes de eu ir para a terceira sugestão, quero te deixar uma dica de ouro, que vai te capacitar a ganhar dinheiro com chocolate não só na Páscoa, mas no ano inteiro. Eu preciso te falar que não adianta só saber uma receita ou outra. Você precisa entender do negócio. Aqui pela internet, achar receita é muito fácil. Mas isso só vai te transformar em mais um no meio de tantos outros. Se você quer se diferenciar e ganhar dinheiro de verdade, precisa se tornar especialista no assunto. O curso de bombons, trufas e ovos da Páscoa vai te transformar em um mestre de doces para vender na Páscoa e também durante todo o ano. Além das dicas passo a passo de várias receitas, o curso vai te ajudar a começar o seu negócio do zero. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aproveite que ainda tem vaga disponíveis. Agora vamos à terceira dica. Terceiro, cupcakes. O cupcake é um bolinho que faz sucesso em qualquer época do ano. A vantagem de trabalhar com esse doce na Páscoa é que você pode enfeitar ele como quiser. Seja com biscoitos em formato de cenoura, orelhas de coelhos ou outros desenhos. Você também pode utilizar o recheio e a cobertura que preferir. Muitas pessoas preferem comprar esse bolinho por ele possuir uma quantidade menor de chocolate. Então aposte nessa ideia e ganhe muito dinheiro nessa Páscoa. Quarto, bolos de Páscoa. Além dos cupcakes, que são bolinhos menores e feitos especialmente para uma pessoa, você pode investir na produção de bolos em tamanhos diversos, tipo aqueles bolos de festa. O que vai definir o sucesso das vendas são os recheios diferentes e o acabamento dos bolos, que pode conter diversos desenhos que tem tudo a ver com a Páscoa, como cenouras e coelhinhos. Aposte também em cores e formatos que chamem a atenção das pessoas. Quinto, biscoitos em diferentes formatos. A última dica dessa lista de 5 doces para vender na Páscoa não é menos importante do que as outras. Os tradicionais biscoitos de Natal e que podem muito bem ser produzidos em outras épocas, como é o caso da Páscoa, a receita é exatamente a mesma daquela preparada para o fim de ano. O que vai mudar, é claro, são os formatos dos biscoitos. Por isso, dê a cara da Páscoa a esses biscoitos e atraia aqueles clientes que preferem fugir um pouco das receitas feitas exclusivamente com chocolate. Bom, agora que você já sabe nossas sugestões de doces para vender na Páscoa, não perca tempo e comece sua jornada rumo ao sucesso. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu joinha no vídeo, isso nos ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!